Fala, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Sabadão, então. Hoje saiu meu novo texto, minha nova contribuição ao Diário de Santa Maria, a parte 2 do texto intitulado A Política Não é um Jogo de Cassino. Lirei aqui, na íntegra, para todos vocês. Quando pensamos o século XX, lembramos das duas guerras mundiais e a ascensão do nazi-fascismo, que agudizaram os conflitos e impuseram um retrocesso de décadas de progresso global. Com a queda do Muro de Berlim, a desagregação do comunismo real e a superação da divisão ideológica da Guerra Fria, aumentaram o grau de convergência e impulsionaram as forças de integração. Embora eventos felizes dos anos 90 rechaçaram o triunfo absoluto do liberalismo, o desfecho do século XX foi caracterizado como um momento de superação do isolamento, a intensificação dos contatos e da recíproca fertilização de ideias e conhecimentos entre os povos. No século XXI, dois eventos marcaram o começo e o fim da primeira década, os ataques de 11 de setembro de 2001 e a crise financeira de 2008. Em ambas, o presidente americano Bush evocou a ameaça ao estilo de vida norte-americano e a necessidade de tomar providências rápidas e decisivas para enfrentar o perigo. É uma citação do Slavoj Zizek. Desde o começo dos anos 20, a pandemia do coronavírus e a guerra entre Ucrânia e Rússia marcam uma nova fase das relações internacionais. Alguns especialistas projetam o início de uma nova ordem mundial. Nesse sentido, vale repetir a famosa sentença de Gramsci, o velho mundo está morrendo e o novo mundo luta para nascer. Parece que Walter Benjamin foi profético ao observar que tudo depende de como se acredita na crença que se tem. Algo que já é inquestionável e inexorável nessa nova era das relações internacionais é o protagonismo de China e Índia. Quanto à Índia, quem a visita em pleno festival de luzes verá a economia dela se desenvolve e moderniza sem que nenhum dos 330 milhões de deuses se sinta minimamente incomodado pela emergência do país nos domínios novos da tecnologia. Ao contrário, no Brasil, um dos inúmeros paradoxos desses sombrios e estranhos tempos é ver a afirmação do historiador suíço Buchhardt a negação da diversidade está na origem da tirania, presente no discurso político de certos grupos. Precisamos entender rápido que a diversidade é um ativo importante para o Brasil, é o que nos torna diferentes e especiais no mundo. As tensões ideológicas, políticas, sociais, religiosas, étnicas e de outros gêneros muitas vezes copiadas de outros países e reproduzidas insistentemente por aqui nos paralisam, dividem e enfraquecem com uma nação multiétnica, multicultural e com enorme potencial. E aí pessoal, o que vocês acharam do texto? Espero que tenham gostado, hoje já vou começar a escrever a parte 3. Um grande abraço para todos vocês, valeu, fui!